Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Hoje eu estou no condomínio Reserva do Itamaracá, aqui em Valinhos, condomínio que está localizado na melhor região aqui da cidade, no bairro Paiquerê. Estamos próximos ao Porto Seguro, Rodovia Anhanguera, Bandeirantes, então você tem um acesso excelente e olha só o paraíso que nós estamos. Venho apresentar para vocês esse sobrado magnífico, recém-construído, um sobrado novinho, está disponível aqui para venda no nosso portfólio e vou apresentar para vocês todos os detalhes. Bora lá conferir. Então pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos no Reserva do Itamaracá, como eu havia dito, para apresentar esse sobrado magnífico. 486 metros de terreno e 330 de construção. Uma fachada super moderna, uma casa contemporânea, recém-construída, novinha, com excelentes acabamentos. Nós temos piso porcelanato portinari na casa toda, esquadrilhas da WS, estão de excelente qualidade. Um ripado ali da suíte de alumínio, então você consegue abrir para ter essa vista, que você nunca vai perder. Aqui nós temos um lago no condomínio e essa mata aqui é a área de preservação, obviamente, do condomínio. Uma fachada, olha só, muito moderna. Um espaço para fazer um paisagismo. Nós temos uma garagem para dois carros grandes cobertos e dois descobertos. Duas entradas laterais. E antes de entrar na casa, vou apresentar para vocês esse depósito. Olha só, um depósito também da WS de alumínio, igual o ripado na parte superior. Então você tem basicamente zero manutenção. E olha só o detalhe interessante, o gás fica bem na frente da casa. Então quando a pessoa, o funcionário, vier trocar, ele vem aqui na sua garagem e já troca. Então você não tem aquela casinha do gás aqui na lateral ou no fundo da casa. Esse é um detalhe bem importante e bem bacana que eu acho de apresentar para vocês. Fechadura eletrônica e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes ali da casa na parte interna. Bom pessoal, parte interna da casa, você já consegue observar que é uma casa toda contemporânea com ambientes todos integrados, que você já tem a visão para a piscina com cascata e spa. Olha que coisa linda. Aqui na parte esquerda o que nós temos? Temos um elevador e o lavabo que está mimetizado aqui nesse ripado. Estou colocando aqui algumas filmagens da edição, mostrando o lavabo com uma pedra onyx maravilhosa. E nós temos uma sala para dois ambientes com muita iluminação natural, como vocês podem ver. Nós temos a sala de TV aqui, a escada que dá acesso ao piso superior, será colocado o guarda-corpo aqui. Ela só tem muita iluminação natural, a casa é muito clara, então você consegue fazer uma excelente decoração aqui. Parte da sala de jantar. Você já tem a vista para a piscina, para o gourmet e para a cozinha. Vou apresentar para vocês aqui a cozinha, que está toda planejada, com uma excelente marcenaria, marcenaria preta. Então você tem uma ilha de apoio bem ao centro, com pitope, coifa, um espaço para você colocar algumas bancadas, para as refeições diárias, refeições mais rápidas. Então aqui na minha direita nós temos uma torre quente completa, os eletrodomésticos novinhos vão ficar aqui. E olha só a parte da pia, você tem todas as telas anti-mosquito, estão ficando aqui na cozinha também. E armários, tanto na parte superior, quanto aqui na parte inferior. Então espaço para a lava-louça, geladeira side by side. Ali nós temos a lavanderia, que está toda planejada também. Olha aqui a minha esquerda, nós temos mais armários. E aqui o bacana é que você cozinha e você tem a visão, tanto para quem está ali na piscina, quanto na sala de jantar e estar. Então é uma casa com ambientes todos integrados. Aqui na minha direita, nós temos uma despensa. Despensa bem espaçosa e super útil. Aqui você fecha, fica toda clean. E olha só, todas as esquadrinhas nós conseguimos abrir para integrar tudo até o outro vidro, permitindo uma ventilação cruzada. Olha só, vou mostrar primeiramente aqui o gourmet, a parte do gourmet. Então nós temos uma excelente churrasqueira. Olha o tamanho da churrasqueira, para você que gosta de churrasco. E com top de indução aqui, de apoio para a churrasqueira. Então você tem toda a parte da coifa ali, da sucção. Nós temos uma excelente pia, todas as bancadas em quartzo. Quartzo preto, pessoal. Quartzo importado, magnífico. Toda a marcenaria aqui, excelente. Mais uma geladeira. Nós temos armários aqui todos na parte inferior, com um acabamento. Olha só, preto, parece com umas veias brancas. Excelente, muito lindo. Nós temos aqui uma bancada, uma ilhazinha, o pessoal sentar e curtir. Todo o detalhe aqui para a iluminação. Olha só, iluminação LED com alguns spots. E aqui nós temos a área da piscina. Então olha só, a cereja do bolo. Cascata, um spa com hidromassagem. E olha que lindo, você tem uma vista para a mata do condomínio. E olha o tamanho do quintal. 486 metros, então você tem muito espaço. Aqui você consegue fazer um jardim vertical, colocar aquelas plantas altas, palmeiras. Dá para fazer um fireplace aqui também, um pergulado. E aqui vai da sua criatividade, né? Então olha só, aqui você tem a vista para o sobrado. Ali é a suíte master. Então a suíte master tem vista aqui para o quintal. Imagina esse muro aqui, todo decorado. Que coisa magnífica. Mostrando aqui mais a visão que você tem. Espaço excelente. Ah, e aqui, olha só, nós temos também um banheiro para atender toda essa área gourmet. Então o banheiro aqui é completo. Com chuveiro. Deixa eu acender aqui para vocês verem. Olha só, porcelanato magnífico. Com ducha também. Acabamentos excelentes. Olha a cuba, que linda também. Com material fosco. Os metais foscos. Todo nicho ali também. A janelinha até aqui. No banheiro do gourmet, o proprietário colocou as janelas anti-mosquito. Bom pessoal, aqui na parte superior, nós temos as três suítes. Ficaria íntima. Mas antes, olha só a vista que você tem aqui da sua escada. Muita iluminação natural. Então essas luzes estão acesas somente para eu mostrar para vocês como é a luminoteca aqui da casa. Mas você não precisa acender elas durante o dia. Então olha só a escada, será colocado o guarda-corpo aqui em cima. Detalhe para o cimento queimado. Todo aqui nessa parede. Aqui você tem o pé direito alto. Você tem a vista para a sala de estar. E para o seu quintal, para a sua piscina. Que coisa linda. Aqui nós temos a saída do elevador. E eu vou mostrar para vocês a primeira suíte. Então olha só. Suíte já está toda planejada. A casa inteira já está planejada. Com armários de excelente qualidade. Ar-condicionado Samsung Inverter. Aqui você tem espaço para uma cama de casal. Todas as suítes possuem closet. Olha só. Um closet aberto. Bem espaçoso. Para um quarto de solteiro. Até aqui nós temos uma janela. Olha só. Para ter aquela circulação de ar. E até a janela do closet possui a tela anti-mosquito. Olha só. DWS de excelente qualidade também. Então voltando aqui do closet. Olha só. O primeiro banheiro. Banheiro dessa suíte. Coisa linda. Todos os metais aqui da década. Como eu havia dito. Olha o porcelanato. Full portinário. Está ali para o espelho. Maravilhoso. Que nós temos armários na parte inferior também. Uma cuba bem grande. Olha só. Uma bancada bem espaçosa. E aqui. Olha só. Porcelanato todo branco. O lixo de parede a parede com iluminação indireta. Olha a ducha aqui. Da deca. Até a janelinha aqui também. Com tela anti-mosquito até no banheiro. E mais um detalhe aqui da suíte. Que eu quero apresentar para vocês. É essa sacada. Olha só. Nós temos essa sacada. Que dá direito para frente da sua casa. Que vai ser colocado um guarda-corpo também pessoal. Olha só. O ripado aqui é em alumínio. Ou seja. Não tem manutenção. Você tem todo o detalhe aqui do cimento que é da fachada. Então isso aqui. É zero manutenção. De excelente qualidade. E olha a vista que você tem aqui. Essa aqui é a parte da área de lazer. Então você tem um lago aqui bem no meio. E você nunca vai perder essa vista. Olha só que coisa linda. Uma excelente localização. Próximo da portaria. Essa casa é maravilhosa pessoal. Fechar aqui a porta. Senão a gente vai bater. Aqui você tem um espaço para uma penteadeira. Espaço para televisão. Painel da televisão. E vamos continuando aqui. Aqui saindo da suíte. Como eu falei para vocês. A porta do elevador. A segunda suíte. Fica bem aqui. Então mesmo padrão da outra suíte. Painel da TV. Com espaço para uma penteadeira. Uma mesinha de estudo. Ar-condicionado. Samsung também. Detalhe toda a iluminação. LED. Todas as persianas automatizadas. Uma janela bem grande aqui também. Com bastante iluminação. Tela anti-mosquito também. Essa daqui possui um closet. Olha o closet aberto também. Bem espaçoso. Para um quarto de solteiro. E olha o banheiro pessoal. Olha que lindo esse banheiro. Detalhe aqui para o espelho. Iluminação indireta. Toda a cuba. Olha só que linda. Nós temos duas gavetas. E o box. Olha o box que coisa linda. Aqui nós temos um porcelanato da Portinari. Com alguns detalhezinhos. Pretos. E um bronze. Olha só. Gostei muito. Detalhezinho novamente para a janelinha aqui. Com a tela anti-mosquito. E voltando agora. Para a suíte master. Vamos lá. Então essa é a suíte master pessoal. Uma suíte um pouco mais espaçosa. Que as outras suítes do solteiro. Porque obviamente é a master. Então nós temos espaço para uma cama de casal. A maior né. Ar-condicionado. Persianas automatizadas. Janelões. E a suíte master tem a vista para o quintalzão da casa. Então aqui nós temos um painel com a televisão. Um rackzinho com três gavetas. E aqui nós temos o closet. Que é bem espaçoso também. Aqui para atender o casal da suíte master. Um closet super espaçoso aberto. E olha o banheiro gente. Que coisa linda. Porcelanato. De parede a parede. Excelentes acabamentos. Duas cubas. Olha só que linda essa cuba. Os metais em preto fosco. Muitos armários. Temos três portas aqui. Mais os lixos com iluminação indireta também. Olha só. Mais armários aqui na parte inferior. Olha o box. Espelho até o teto. Chuveiro da Deca. E olha só que detalhe bacana. Você tem meio que um jardim de inverno. Para iluminação natural. Então obviamente nós temos a tela anti-mosquito. E você pode colocar algumas plantas. Plantas altas também. Vai pintar ali obviamente. Olha só. Nós temos os detalhes aqui do nicho. Para colocar os. Os shampoos. E você tem até uma bancadinha para sentar. Excelente hein pessoal. Bom pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Apresentei para vocês todos os detalhes aqui. Desse sobrado. Estarei deixando todas as informações dele. Aqui na descrição. Com valor, metragem. Todos os tipos de acabamentos que foram utilizados. Se você gostou. Clica no joinha. Me segue no Instagram. Que eu estou sempre postando os vídeos lá. E atualizando vocês. E até a próxima. Até mais. Bom pessoal. Eu finalizei o vídeo lá na casa. Mas eu estava passando aqui na área de lazer. E eu falei. Cara eu tenho que filmar. Para apresentar para o pessoal. Que cara é uma das coisas mais lindas. Aqui um dos condomínios mais lindos. Em relação à área de lazer. Aqui da cidade de Valinhos. Então olha só. Que coisa magnífica. Nós temos uma quadra de beach tênis. E de vôlei. Um campo de futebol. Fica embaixo ali da quadra. E olha essas palmeiras cara. Você tem um lago. Bem no meio. Que divide a fase 1 e a fase 2 do condomínio. São poucos lotes. Mas cara. Olha que coisa linda. Olha que paraíso pessoal. Nós temos gansos ali. Uma pistinha de caminhada. Em volta aqui do lago. E ali nas árvores. Uma trilha. Para você fazer uma caminhada. E olha que coisa linda. Aqui você só escuta. O som dos passarinhos. Aqui nessa área de lazer. Então olha que coisa linda. Os pássaros voando. Um lago lindo. Maravilhoso. Olha como o condomínio é bem cuidado cara. As gramas. Todas cortadinhas. Todo paisagismo feito. Tamanho desse lago. Parece que você está em outro país cara. Olha pessoal. Aqui você tem um parquinho. Um parquinho todo de madeira. Com escorregador. Balanço. Mas olha só. É muito bem cuidado. Ali nós temos alguns pergolados. Cara. Olha que coisa linda. Aqui a piscina. Que obviamente quase ninguém usa. Por quê? Porque aqui nesse condomínio. Quase todas as casas. Tem piscina. Então olha só. Uma piscina bem espaçosa também. Com algumas cadeiras. Preguiçadeiras. Olha a paisagem. Tem como não se apaixonar aqui nesse condomínio? E olha só que bacana. Ali fica a área interna. O salão de festas. O living e tudo. Olha a aparência que bacana. Que antigamente isso aqui era uma fazenda né pessoal. Então eles mantiveram a aparência original. A aparência externa da casa. Que aqui era o casarão da fazenda. E lá na parte interna. Eles se reformaram inteira. Então olha só. Olha essa entrada aqui. Que coisa linda cara. Aqui antes subimos as escadas. Para a gente ter acesso aqui ao salão de festas. Mas eu acredito que o salão de festas eu não vou conseguir mostrar para vocês. Então olha só que coisa linda. Aqui já estão preparados para o Halloween. Já tem alguns adesivinhos. Olha aqui ó. Casarão sede. Então vamos lá que eu vou apresentar para vocês. Olha o living. Que coisa linda que nós temos. O mercadinho. 24 horas. Bem útil. Para você fazer algumas comprinhas rápidas. Às vezes precisa de uma emergência aqui. Só vim aqui. Passa ali no cartãozinho. Fica 24 horas. Uma mesa de sinuca. Bem aqui ao centro. Essa mesa ela não ficava aqui tá pessoal. Ela fica ali no salão de jogos. Não sei se eles tiraram que eles estavam fazendo alguma manutenção. Mas enfim. Aqui você tem o espaço. Olha só. Para fazer um co-working. Um home office. Às vezes uma reunião. Olha que coisa linda. As banquetinhas. Toda a decoração. Jardim com iluminação aqui. Externo. Aqui nós temos um frigobar. Olha toda a decoração. E aqui nós temos o salão de jogos. Então o salão de jogos. Bem espaçoso também. Olha só. Ping pong. Pim bolinho. Uma mesa de poker. A mesa da sinuca fica aqui ó. Ela ficava aqui. Não sei se eles reformaram alguma coisa. Mas ela fica. O lugar dela é bem aqui. E pessoal. Isso aqui é muito fresco. Todas as janelas fechadas. Mas aqui esse casarão ele é muito fresco. Então é muito tranquilo. Então o solzão lá fora. Mas aqui está muito tranquilo. Aqui nós temos os banheiros. Masculino e feminino. A brinquedoteca. Para a sua criança vir aqui e brincar o dia todo. Para gastar as energias. Olha só. Alguns brinquedos. Bem espaçosa também. Cabe bastante. Criança. Brincando. E aqui nós temos o salão de festas. O salão de festas normalmente o pessoal tranca. Né? Olá. Tudo bem? Então olha só. Provavelmente ela vai fazer alguma limpeza ali no salão de festas. O salão de festas está bem espaçoso. Posso dar uma filmada moça? Rapidinho? Perfeito. Obrigado. Olha só pessoal. Olha que sorte que a gente deu. Olha o tamanho do salão de festas. Nós temos três ar-condicionados. Várias cadeiras. Sofá. Olha que bacana. Aqui nós temos a churrasqueira. Aqui na parte direita. Com forno de pizza. E olha só como é novo aqui pessoal. Muito bem cuidado. E a cozinha. Super completa também. Com armários. Olha só. Forno elétrico. Micro-ondas. Geladeira. Cooktop. Uifa. Então aqui você pode fazer uma festa incrível. Para fazer uma comemoração. E esse é o salão de festas. Pessoal. Aqui nós temos a academia. E o vestiário completo. Eu não vou mostrar a academia. Porque o pessoal está usando ali. Tá bom? E esse foi o vídeo. Mostrando aqui. A área de lazer para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aquele like. Aquele joinha. Me siga aqui nas redes sociais. Que eu estou sempre atualizando vocês. E até a próxima.